Olá pra você que acompanha o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira de feriado 2 de novembro pela internet. Um jovem foi executado nesse domingo na Compensa, zona oeste da cidade. As câmeras de segurança de uma loja de conveniência, onde começou a ação dos bandidos, registraram o crime. Nas imagens, a vítima está de rosa. Luciano Chacal, de 19 anos, estava neste bar quando viu os suspeitos. Foi quando decidiu se esconder na loja de conveniência. Os executores foram atrás. Eles dispararam contra o jovem, mas os tiros não foram suficientes para matar Luciano. Foi quando os acusados levaram ele para outro local. O corpo da vítima só foi encontrado horas mais tarde em um matagal, na rua Bombeamento, também na Compensa. De acordo com a polícia, o crime tem características de acerto de contas. Segundo informações dos funcionários da loja de conveniência, além de Luciano, outra pessoa foi baleada. Era um cliente que entrou no local junto com os suspeitos. Ele ia até o caixa eletrônico e acabou levando um tiro na perna. Ele é este rapaz que está de azul. Depois que os assassinos vão embora, ele se arrasta e pede ajuda. A vítima não identificada foi atendida pelo SAMU e passa bem. O crime deixou os funcionários assustados. Dá um certo medo mesmo de trabalhar, porque a falta de segurança tem. Às vezes a gente não espera que acontece como aconteceu essa noite. Vamos supor que acontece um assalto ali e o pessoal vem correndo, entra no local onde se encontra, está aberto na posição para se esconder. Pode ser refém de uma situação dessa aí. Três mulheres foram presas nesse fim de semana ao tentar entrar com drogas nas unidades do sistema prisional da capital. Juliette Vieira, no Compage, com 200 gramas de maconha. Elaine dos Anjos e Majore Lameira, na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Uma com 400 gramas e outra com 200 gramas de maconha. As drogas estavam nas partes íntimas das mulheres. O médico foi encontrado morto ontem dentro do carro dele no Armando Mendes, zona leste de Manaus. A vítima foi morta com três tiros no peito. Egídio Correia, de 37 anos, foi encontrado no banco de trás do próprio carro. O veículo foi abandonado na rua Eixo Norte. Por volta das 10h30, a viatura 6361 estava fazendo patrulhão na área e encontrou o veículo abandonado. Foram fazer a verificação e encontraram o corpo do cidadão. De acordo com a polícia, o médico oftalmologista teve o celular roubado. O som do carro também foi levado. Egídio foi morto com três tiros a queima-roupa. O crime tem indícios de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o caso para dizer o que realmente aconteceu. A vítima era natural de Roraima, mas morava aqui em Manaus. Segundo informações, Egídio trabalhava em uma clínica no centro da cidade. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente na BR-174. As informações com o repórter Fred Rocha. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã. O veículo seguia para o município de Presidente Figueiredo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro perdeu o controle e bateu em uma árvore. Quatro pessoas estavam dentro do veículo. Clícia Brasil Lima morreu na hora. O pai dela era quem dirigia o carro. Ele e outras duas pessoas sofreram pequenas escoriações. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Um motociclista ficou ferido em um acidente entre dois veículos no cruzamento das ruas Pará e Purus, no Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus. A motocicleta foi arrastada por cerca de 40 metros. Por causa da colisão, o carro e a moto pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas e o condutor da moto foi levado para o SPA do São Raimundo. Há mais de um mês, Manaus vem sofrendo com a fumaça. Só neste ano foram registradas quase 800 queimadas em todo o estado. E por conta disso, dois grupos que lutam pela preservação da floresta realizaram ontem, na Ponta Negra, uma caminhada contra as queimadas. A caminhada foi ao sumo da toada do garantido. A letra fala da destruição da floresta amazônica. As mensagens nas faixas clamavam pela preservação da natureza. Isso é muito importante, esse movimento que nasce do povo, que nasce de uma família, de um jovem. E vamos chamar todos os Manaus para vir para a rua e pedir basta de queimada, basta mais verde. Há pouco mais de um mês, Manaus vem sofrendo com o fumaceiro que invadiu a cidade. Todo mundo está sentindo o que nós estamos fazendo com o meio ambiente, as consequências. A terceira lei de Newton, é que tudo que você faz, você recebe de volta. Então, da mesma força que você degrada o meio ambiente, o meio ambiente vai trazer as consequências para nós. Nós estamos captando mudas e membros para os movimentos, para que a gente esteja convocando. As pessoas já estão interessadas, ansiosas por plantar, por verdejar. A caminhada foi promovida por dois grupos que lutam pela preservação da floresta. Quem participou do evento recebeu mudas. Elas simbolizam o incentivo de reflorestamento da maior floresta tropical do mundo. Com a vazante do Rio Negro, toneladas de lixo aparecem onde antes havia água. Um problema ambiental grave, que custa caro para a população. É assim que fica a orla de Manaus quando o Rio Negro seca. A maioria do lixo que você vê aqui nessa orla, vem dos igarapés. Elas enxorradas com chuva, aí invadem, isso aqui fica todo coalhado de lixo, de todo tipo. É preciso andar com cuidado em meio a tanto entulho. Metal, pedaços de madeira, plásticos, latas, até este sofá foi jogado na beira do rio. 30 toneladas de lixo e são retiradas todos os meses de rios e igarapés aqui na capital. Um gasto mensal de quase um milhão de reais. Mas o pior de tudo isso é a destruição causada ao meio ambiente. Nesse momento que nós estamos atingindo a máxima vazante, então há uma exposição muito grande de lixo que fica aderido às margens ou ao fundo. As equipes estão retirando. Ontem fizemos uma operação muito grande ali no porto da CEA que deixamos em boas condições. Deuzuíta mora no flutuante que agora está no seco. Nesta época, a casa fica completamente cercada de lixo. É o que vem dos igarapés, dos bairros longe, quando a chuva vem forte. Aí desce, desce, tudo que não presta. Ainda não é possível estimar a gravidade dos impactos ambientais causados pela enorme quantidade de lixo na orla de Manaus. Ações ambientais e conscientização sobre a destinação correta dos resíduos podem ajudar a diminuir o cenário de descaso e a quantidade de doenças transmitidas por meio do lixo. Há doenças que são da cheia e há situações de risco que são da seca. Nesse momento, dependendo da doença, a malária evoluiu de uma forma mais intensa ou menos intensa, nós precisamos fazer ações que se completam na leva, por exemplo, de hipoclorito às pessoas cuja água pode estar com maior grau de contaminação e evitando doenças que são veiculadas por ela. E nesse feriado de finados, a movimentação é intensa nos cemitérios da capital. Não é isso, Fred Rocha? Pois é, muito bom dia. A movimentação nos cemitérios, como já era esperada, é grande. A expectativa é de que 500 mil pessoas visitem os seis cemitérios aqui da capital e aqui no São João Batista, um dos mais tradicionais aqui de Manaus. Não é diferente, a movimentação de visitantes é bastante intensa. Do lado de fora, ambulantes vendem as flores, velas, agentes de trânsito auxiliam no fluxo de veículos ali naquela área. Do lado de dentro, 100 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Pública devem ajudar aí na limpeza depois que os visitantes forem embora. Este ano, a Prefeitura instruiu as pessoas para que não acendessem as velas ao lado dos túmulos, apenas no cruzeiro. Mas que caso acendam, que fiquem até o final, até que elas se apaguem. Tanto é que aqui no São João Batista mesmo, um túmulo chegou a pegar fogo porque a pessoa acendeu a vela e aí foi embora. O bombeiro teve que ter vindo, então fica a dica aí para você que ainda vai visitar os cemitérios aqui da capital. A programação aqui no São João Batista deve se encerrar às seis horas da tarde, nesses dias dos finados, quando será celebrada uma missa pelo acervispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. O Boletim em Tempo amanhã termina aqui. Até a próxima.